Mostrar aqui para vocês, Century Golem Editions, jogo da Plan B, designer é o Emerson Matsiuchi. Para quem não sabe, o Century Golem Edition é uma implementação do Spice Road, do Century Spice Road, que no Brasil, acho que ele foi como Rota das Especiarias, foi publicado pela Devi, certo? Vou mostrar o jogo por dentro, não é unboxing, tá? Eu vou mostrar os componentes bem detalhados para vocês verem as ilustrações, que aí a galera que tem o Spice Road, pode ser que se interesse, compre esse aqui, porque ele é mais, digamos assim, kids-friendly, mas ele apela melhor ao público infantil, tá? Ele é mais fofinho, mais bonitinho, vocês vão ver. Vamos nessa. O jogo, ele vem com o manualzinho de uma folha, tá? Bem simples. É um jogo simples, então não tem que complicar mesmo não, tá? Esse aqui é o manual. E o jogo vem com alguns decks, os cristais e dois kits de moedas, certo? Vamos ver um por um para vocês verem qual é. Aqui, o jogo vem com... O jogo vem com 10 moedas que ele chama moeda de cobre, certo? E 10 moedas que ele chama de moeda de prata, tá? As moedas são bem semelhantes ao Spice Road, né? Dá pra ver. É a marquinha do Sentry, né? E eu achei boa a moeda, boa qualidade. Fora isso, o jogo vem com essa... Essas bandejinhas aqui, né? Uma tampinha aqui de plástico. E vem com essas bandejinhas aqui, que são os cristais. Né? Esse esquema é meu pizza, né? Que aí é como tem no Spice Road, né? Baseado na ordem de valor das pedras. No caso aqui é amarelo, verde, azul e o turquesa, seria isso. Rosa. Também a gente tem as cartas. E aí, as cartas do jogo são divididas em alguns tipos. Nós temos o deck, que eles chamam de deck de cristais. O deck dos golems. Tem um segundo deck de cristal, mas é um deck específico pra iniciar o jogo, que é o da borda roxa. Eu acho que no Spice Road tem uma coisa semelhante a isso aqui. E o deck das caravanas, certo? Eu vou mostrar um por um de perto, tá? Pra quem tiver interesse em olhar bem direitinho. Não vou mostrar todas as cartas, mas vou mostrar algumas cartas. Só pra mostrar os tipos. Carta de upgrade, carta que é básica, né? E por aí vai. Vamos lá. Pra quem quer ver os cristais de perto, ó. Eles são bem grandinhos, viu? Não sei se pra quem já viu os cristais, sei lá, do Istambul, por exemplo. Eu diria que é pelo menos duas vezes maior. No mínimo, duas vezes e meia. Quase três vezes maior do que o cristal do Istambul. É bem grande, tá? Eu gostei pra caramba. Primeiro deck, o deck das caravanas. É muito similar ao do Sentry também. Onde você coloca os cristais, né? Que é a sua limitação de espaço ao final do round. A carta que vem com o cristal, quer dizer que é o primeiro jogador. Aí tem essa ilustração aqui legal, com esse... Golem, estira o jumento aqui, puxando a carroça. Aí a galera carregando os cristais aí. Bonitinho. Bem bonitinho. Minha esposa adora esse jogo. Adorou esse jogo. Certo? Vamos lá. Pra próxima. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Aí existe no deck de cristais, certo? Existem essas cartas aqui. São dez cartas pra definir as cartas iniciais do jogo. Certo? Onde nós temos cartas de upgrade e cartas básicas. Vou tirar duas aqui pra explicar. O resto vem pra baixo. E como é que funciona? Como é no Spice Road, todo mundo começa com duas cartas. É uma carta do upgrade e uma carta de cristal básico. A regra é muito similar. Isso aqui você pode upgrade dois cristais. Não importa como você queira fazer, o mesmo cristal é diferente. E aqui você recolhe, né? Do pool das baciazinhas ali, daqui. Você recolhe dois cristais amarelos quando você joga na sua play area. Aqui é a... Cada um começa com uma carta dessa. Tá no começo do jogo. O restante do deck dos cristais são as cartas que você faz compra na mesa, tá? Quando tá disponível. Que são essas daqui. No caso aqui, são alguns exemplos, tá? Eu peguei as ilustrações principais do jogo. Porque elas se repetem. Se tiver alguma mais diferente, eu acho que eu posso ter deixado passar. Mas essas eu acho que são as principais. Vou mostrar aqui pra vocês darem uma olhada nas ilustrações do jogo. Dá pra ver que é um jogo bem mais amigável. E bem mais convidativo ao público infantil, né? Eu acho que o contemplativo do art design do jogo é maior do que o Spice Road. Eu não duvido que esse jogo vá já já pro Brasil, não, viu? Não duvido mesmo que a Devi leve. E por último, o deck dos golems. São 45 cartas. E todas elas, as ilustrações são diferentes, viu, pessoal? Todas. Todas, 45. As ilustrações são diferentes. Eu tenho que dizer. O jogo é bonito, tá? É bonito mesmo. Essas cartas são as cartas que você, na verdade, coleciona pra ganhar pontos no jogo. Quem adquirir primeiro 5 cartas dessa, ganha o jogo. Ganha o jogo não, né? Finaliza o jogo. E aí vão ser contados os pontos. Quem tiver mais pontos, ganha. No jogo de 2 jogadores ou 3, aí são 6 cartas em vez de 5. Mas eu, assim, sinceramente, as ilustrações são muito boas mesmo, viu, gente? Esses são os componentes do jogo. Vou fazer um setup rápido aqui do jogo, só pra vocês verem como é. Tá? Mas as regras. Eu vou colocar anelzinho aqui em cima, certo? Porque eu sei que o coelho tem vídeo, eu sei que eu acho que a tábua quadrada tem vídeo e o covil tem vídeo do Sentry Spice Road, do Rota das Especiarias. Que são as regras iguais a esse jogo, tá? Se você quiser aprender esse, é só ver aquele ali. Eu vou fazer o setup e vou explicar rapidamente mais gameplay e regras detalhadas. Vocês vêm com eles aqui, ó. Tá? Muito bons vídeos. O setup desse jogo é muito simples. Eu vou fazer o setup aqui detalhado. Vou fazer primeiro da área do jogador e depois eu faço da área geral, tá? Pra quem já jogou o Spice Road, você vai reconhecer aí que o esquema é muito similar. Aqui na área do jogador, cada jogador vai começar com uma caravana. Isso aqui é uma arrumação pra dois jogadores, claro. Cada um começa com uma caravana. Uma carta básica de casa de tipo, uma de upgrade e uma de cristais básicos. E o primeiro jogador começa com três cristais, o segundo jogador com quatro. Se houvesse mais jogadores, essas quantidades iam mudar. A primeira linha, você vai abrir cinco cartas de golems, que são as cartas que geram pontos pra você. E aqui na segunda linha, a gente vai abrir seis cartas, que são as cartas disponíveis aos jogadores pra coletar e colocar na mão. Essas cartas serão utilizadas durante o jogo, certo? Depois de tudo colocado aqui, nós vamos colocar as moedas. Essa quantidade de moedas que é colocada tanto no primeiro quanto na segunda coluna, são definidas pela quantidade de jogadores. Pra dois jogadores, nós vamos colocar duas moedas por jogador. E aí continua a mesma coisa. Se fossem quatro jogadores, seriam oito moedas. Se fossem cinco jogadores, dez moedas. E esse é o setup do jogo, bem simples. Não tem nenhum mistério, tá? É um jogo muito similar ao estilo do Splendor, certo? E é igual ao Century Spice Road, certo? Pra mim, a diferença é realmente a questão da ilustração. Um jogo muito mais amigável, principalmente pro público infantil. Deu pra ver que eles quiseram fazer algo bem, assim, visualmente forte pras crianças, né? E o fato de eles terem feito ilustrações pros golems totalmente diferentes, gera aquela ideia de colecionar, né? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Só dá uma olhada no videozinho aí do covil, do coelho e da tábula quadrada. Esse é o Century Golem Edition. Plan B Games. Emerson Matsiucci.